Você sabe o que é tuk-tuk? Alô, meus amigos de Lisboa. Quando eu vou pra Lisboa, eu só ando de tuk-tuk, fora a pé, obviamente. Mas em Lisboa, quando você chega aí, meus amigos portugueses, meus amigos de Cascais, da terra mais linda deste mundo, quando você chega em Lisboa, só tem tuk-tuk. Tem a imagem do tuk-tuk pra mostrar? Deixa eu ver a imagem, olha só. Só que esse tuk-tuk não é em Lisboa, não. É no interior do estado de São Paulo. O tuk-tuk é uma moto adaptada, e vou dizer uma coisa, tá? Tem um amigo meu que jogava aqui em São Paulo, largou, foi ele, a família e as duas filhas. Ele começou com um tuk-tuk, hoje ele tem 12 tuk-tuk lá em Lisboa. Só recebe os brasileiros lá. Só recebe, mudou a vida dele e é feliz. E é feliz. Esse tuk-tuk é onde, por favor? Mira só, ô! Mira só no interior do estado de São Paulo. O tuk-tuk é um veículo de nome diferente, que reúne características, na verdade, é um triciclo motorizado, mas é legal, leva o pessoal pra tu contar lá. É a charrete do século... É a charrete do século XXI. É, mais ou menos isso aqui. É o Yuri que fez essa matéria? É o Yuri. Então, Yuri, deixa eu ver essa matéria curiosa e gostosa pra um sabadão do Geraldão. Vai! Até parece que estamos em outro país. Mas em Mira só é possível estar bem perto de um tuk-tuk e ainda pagar por essa viagem. O tuk-tuk é uma espécie de triciclo, com adaptações, o que era uma moto, se transforma em um veículo com capacidade para três pessoas, contando com o motorista. Olhando na rede social, internet, eu achei esses veículos. E achei interessante trazer pra cidade também. Que é um veículo diferenciado pra pessoas idosas, pessoas que têm criança de colo, entendeu? Dá segurança, não toma chuva e não toma sol. Adriano explica que existem regras pra que o tuk-tuk trafegue pelas ruas e avenidas do município. Uma lei municipal, aprovada em 2019, regulamentou o trabalho. O mototaxista explica que fez cursos. Além disso, traz com ele uma pasta para comprovar que o trabalho é legal e autorizado pelo Poder Executivo. Mas o Adriano, por mais de 20 anos, foi caminhoneiro. Elza é esposa dele e acompanhou toda essa trajetória, em contagem de tempo e também em quilômetros. Uma parceria que já cruzou de norte a sul do país. O tuk-tuk trouxe a alternativa de uma nova profissão em família. Transformação grande, né? Que a gente vai ver a diferença aí, né? Da estrada e tanto aqui dentro da cidade, né? Daqui é a prova do que a gente pensou, né? Sonhou e deu certo. Só que o Adriano, ele estava regularizando toda a documentação e oficialmente nenhum passageiro entrou aqui no tuk-tuk para fazer o trajeto pela cidade. A gente desafiou o Adriano porque agora toda a documentação já está correta, já está regularizada e em breve ele vai começar a aceitar as corridas. A gente vai lá para a Praça Matriz de Mirassol ver se a gente encontra alguém para estrear o tuk-tuk. Mas antes, eu vou aqui junto com o Adriano. Adriano, abre para mim que a gente vai lá para a Praça Matriz. China, te espero lá, hein? Beleza? Bom, chegamos. Eu e o Adriano andamos praticamente um quilômetro, né, Adriano? Isso, um quilômetro rodamos de tuk-tuk. Tudo certo. Mas, Adriano, pelo jeito, já tem passageiro, tem cliente. Já aguardando já. Vou conversar ali com elas. Essas moças aqui, ó, estão aqui aguardando para andar com o tuk-tuk. Vamos ver? Será que vai dar tudo certo? Tem que dar. Eu acho tudo muito bom. Nunca tinha andado de tuk-tuk? Não, não. A gente vê só na reportagem da Índia, né, que existe lá na Índia. Aqui nunca tinha visto. Será que vai dar tudo certo? Ah, tem que dar, né? Tem que dar. A gente vai acompanhar. Daqui a pouco eu converso com vocês novamente. Vamos lá. Olha só, a Isa saindo. Como foi, Isa? Vai chamar sempre o tuk-tuk? Com certeza, porque, além de tudo, é bem panorâmico. Você fica olhando. É para um passeio, mais um passeio do que uma viagem. Com certeza. E você, Marcia? Você gostou? Nossa, sensacional. Me senti na Índia. Aqui no tuk-tuk, você não toma chuva ou não toma sol, você está em Mirasol. Vem.